No canal aberto desta quarta-feira, vamos falar dos cuidados necessários quando o bebê vai para a creche. No quadro Saúde Animal, saiba mais sobre artrose em cães e gatos. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde. Obrigado.